A VINGANÇA Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e estamos aqui de novo Na nossa série do jogo State of Decay 2 Garnet Edition Os Ninjas E vamos que vamos né pessoal Então na última gameplay tivemos aí uma fatalidade né Perdemos aí o Paul, que era o Ninja aí da comunidade Não conseguimos achar ele, eu queria ter achado ele Mas infelizmente aí não consegui E agora Vamos cumprir a promessa né Então a promessa era que eu ia destruir o núcleo Vamos lá, vamos destruir o núcleo Olha só, posso upar o centro de comando para o nível 3 Para ganhar mais um posto avançado Tudo bem O meu amigo Carlos Deu uma dica para mim aí Para que eu colocasse cama Tá, então em breve eu estarei melhorando aqui a cama Aqui da comunidade E vamos lá né Nossa, está bem escuro aqui de novo Vamos só guardar esse recurso aqui Se bem que está com comida sobrando né Se dá para fazer um banquete Eu acho que dá hein Tem cozinha aqui Sala de degustação Não, não tem cozinha pessoal Achei que tivesse uma cozinha aqui Para fazer um churrasco né Mas infelizmente aí não tem Pô, me amarra em churrasco pessoal Se alguém for fazer um churrasco Não esquece de me convidar hein Eu estando perto aí Quem sabe a gente pode combinar Vamos lá Molotov Cura Analgésico Energético E tá bom Estou levando até flecha a mais Porque eu estou sem a minha besta aí de repetição Perdi a besta de repetição Na Naquela fatalidade que ocorreu Vou levar aqui uma lâmina exterminator E Simbora Ó tem uma horda aqui Deixa eu ver se consigo Destruir as hordas Não Não consigo Então vamos lá pessoal Então ó Tem esse núcleo aqui Que é aquele bem complicado hein Passei um sufoco danado Danado nele aí Mas vamos nele né Ou então faz o seguinte Ó vamos destruir primeiro um daqui Se bem que o daqui deve estar dormindo né Mas vamos nesse aqui que está acordado mesmo E aí a gente vê o que que faz Estamos só com dois carros Eu vou usar aqui o meu carro que eu estou acostumado pessoal Cansei aí do carro da tia sobrevivente Estou passando muito sufoco aí com ele Esse carro aqui eu estou mais acostumado Então vamos usar esse carro daqui mesmo Que aí eu vou passar menos sufoco Ah mas tem menos espaço Tudo bem pessoal O espaço agora pra mim eu Não estou me importando muito com o espaço não E sem de ferramenta que precisa Eu não posso sair sem Que de ferramenta não Olha aí a comunidade está miserável Tá vamos destruir algumas coisas aqui Peça pra caramba aí que eu preciso né Eu estou com receio de destruir essas bestas aqui Porque a minha comunidade eu estou usando besta né Mas nada impede aí de eu destruir esses silenciadores aqui Esses freios aí Vai ter gente aí reclamando também Pô a garba destruiu aí Coisa rara Tudo bem pessoal Faz parte aí Não isso aqui eu não vou destruir não Mochila Me deram a dica que eu posso destruir mochila aqui ó Olha que beleza ó Só que pra destruir mochila Tem que estar com a mochila no Aqui no armário aqui Pronto Agora acho que eu consigo produzir a O kit aqui de ferramenta Tá isso hein Consegui Eu não podia ficar sem o kit de ferramenta Infestação Agora eu consigo destruir Já apareceu uma infestação aqui Eu não sei aonde Aqui ó Pô logo no meu posto avançado É sério isso? Já apareceu uma infestação no meu posto avançado? Não pode pessoal Pronto Agora ele está com o kit de ferramenta E outra coisa também pessoal Quando eu destruí Esse E não Ela foi destruir esse posto avançado Esse posto avançado não Essa infestação aqui E outra coisa Quando eu destruir aqui Eu posso pegar um posto avançado Por aqui também Só que eu preciso de Duzentos e cinquenta De Influência Eu tenho Mas se eu quiser colocar Bomba nele Eu vou ter que Pegar peça Né Vou ter que ter um pouquinho mais de peça Pra colocar bomba nele Olha eu destruí isso aqui Não, não pode destruir bilhete É sério isso? Que eu não posso destruir bilhete Eu não queria destruir mochila Mas é sem né Pra destruir A gente destrói É de miserável A comunidade agora está sem esperança Ou seja Estamos indo de mal a pior Nada como destruir o núcleo Pra melhorar a moral da O selvagem Nossa Eu vejo um selvagem desse Lembro logo do Paul Ah me perguntaram também Por que que eu não usei o obstáculo Eu até tentei pessoal Mas Se vocês verem no vídeo ali O Paul Ele perdeu vida muito rápido A energia Que ele Ficou muito baixa ali Do nada E aí ele não conseguia pular Ele não conseguia pular Não conseguia correr Não conseguia esquivar Não conseguia fazer nada Foi Foi terrível Foi Foi traumatizante Uma horda ali Vai cara Sai do carro Isso Se não O carro já era O carro vai se destruir já já Olha a diferença de arma A outra arma Eu tinha que bater 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 Pra destruir o pessoal Essa daqui não Essa daqui Eu bato uma vez só Praticamente Ah Para de fazer isso comigo Vamos acabar com essa galera aí Ah é sério Tem outra reviravolta pessoal O que eu acho Que acabou com o meu Personagem O Paul Foi justamente Uma reviravolta Que Estava tendo Bom Vamos lá Ah Tá ficando de dia também Isso é bom Eu prefiro destruir de dia Do que A noite Só chegar um pouquinho Só pra frente aqui Deixa eu ver se o zumbi Consegue passar por aqui Não consegue Então tem que chegar um pouquinho Mais pra frente ainda E eu diminuo As entradas Dos zumbis Ele passa por aqui Não Não passa Então se ele quiser Ele passa por aqui Só agora E vamos lá Bater no núcleo Ai caramba Ai caramba Que susto Tem potência Tem Então voadora nele Agora que você avisa Que tem um selvagem Na verdade Tem outro Não é um selvagem É outro selvagem Já foram dois Essa é a hora Da vingança Por mais que o seu madruga Fale que a vingança Nunca é plena Mata a alma E envenena Nós vamos nos vingar Aqui do selvagem Sim É Vamos lá Selvagem Agiu Covardemente Contra o Paul Então vamos nos vingar Nossa Outro selvagem Pessoal Caramba Pessoal Vamos lá Terceiro selvagem Já E eliminamos Ó Vocês viram A estratégia Aqui ó Não vai entrar Zumbi por aqui Não vai entrar Zumbi por aqui Eles só estão Entrando por aqui Tá Isso aí Isso aí me ajuda Ó Tô de olho lá Ó Outro selvagem Pessoal Vamos lá Eita Não Então se eu não conseguir Atacar ele Na casa A gente ataca Do lado de fora Que é mais fácil De dar voadora nele Aí ó Quarto selvagem Que eu destruo Nesse núcleo Eu só vi Uma massa cinzenta Por ali Eita Que brutalidade Bom Já foram Quatro selvagens Será que vão aparecer Mais? Eu aposto Que sim Hoje eu tô Mais calmo Ontem Fiquei muito nervoso Ali na hora Destruir os núcleos Vamos ver lá Zumbi apareceu Ó Mais um selvagem Ali ó Vamos lá Quinto selvagem Destruído já Vai Pula aí cara Só pra eu Acabar contigo Logo Vamos lá Quinto selvagem Pessoal Vamos ver Quanto selvagem Vão aparecer Durante A destruição Desse núcleo Novos itens aí Pra trocar Isso é bom Nossa Caio Caio tá de moral Baixa Eu tenho que destruir Logo esse núcleo Aqui Pra ela Não abandonar A nossa Comunidade Quando o personagem Tá de moral Baixa A gente tem que Aumentar a moral Dele Então temos que Adotar Ações aí Pra Ficar mais Alegre Agora Aparece um zumbi Pra atrapalhar Aqui Ih Ficou amarela A arma Puxa vida Amarelou A arma Essa arma Eu já vi Que ela não é muito Boa pra destruir Núcleo Não Toda hora Que eu uso Ela Ela fica amarela Quebra rápido Opa Primeira camada Já foi Vamos ver O selvagem Que vai aparecer Normalmente Aparece um selvagem Olha o selvagem Ali Já dou Vou adorar nele Já Finalizo Seis selvagens Já Pessoal Nesse núcleo Aqui Seis selvagens Deixar a porta Aqui Será que vai aparecer Mais Deixar a porta Aberta Já foram seis Vamos acabar Com esse núcleo Logo Pior Pessoal Eu tenho potência Automóvel Engenharia Vai de automóvel Tô precisando Para Ó Eu vou fazer O seguinte Pessoal Se bem que Eu preciso De uma arma De lâmina Será que aqui tem Acho que não Tô saco De comida Não Vou pegar Agora não Olha aí Sete selvagens Não posso Não posso dar mole Com essa arma Não Deixa eu ver Se tem alguma coisa Não Não tem Tá difícil De achar outra Arma aqui Será que na voadora Quebra o núcleo Eu não quero Desperdiçar Minha arma De lâmina Aqui Porque Se não Eu não vou Ah caramba Tô dando mole Aqui Não posso Dar mole Não Vamos lá Volta lá Para o núcleo Será que na faquinha É mais rápido Que na voadora Talvez Talvez O zumbi Apareceu Finaliza ele Vamos lá Tá quase Derrubando Aí Segunda camada Já foi Estourou em cima De mim A segunda camada Puxa vida Já foram Sete selvagens Será que vão aparecer Ah ali Já apareceu O oitavo ali Vamos lá O oitavo selvagem Aqui Não vai dar certo Isso aqui não Vem pra fora É isso aí Finaliza Ah caramba O jogo não Tá deixando Finalizar o selvagem Vamos finalizar aí O oitavo selvagem Isso Finalizou o oitavo É Zumbisada Querendo me pegar Aqui Zumbisada Tentando me pegar Isso não é bom Tem que ter cuidado Quando for batendo Um zumbi Tem que ter cuidado Pra ver se não tem outro Zumbi perto Se não Se não Você leva dano Que nem eu levei aqui Agora Porque faltou energia Vamos lá Tô sem energia E tô sem Não Molotov Eu tô aqui Tô só sem energia Será que é que tem arma de lâmina Tem que ter pessoal Não tem não Tá difícil hein Tá Eu vou tirar aqui Essa arma de lâmina Não 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 dropa no chão Não Deixa aí Vamos só na faquinha Não sei se foi uma boa ideia Eu fazer isso não É por enquanto Tá dando certo Foram o que? Oito selvagens? Deixa eu recuperar a energia Recuperei já Sobrevinte em apuros Ih Apareceu sobrevinte em apuros Aqui onde eu tô Eu tô te ajudando Você pode Não saber Mas eu tô te ajudando Quando eu tô destruindo o núcleo Aqui eu tô te ajudando Eu sei que você tá me ajudando mais Ó Spawnou um zumbi ali Viu? Aí ó Destruímos aí o núcleo Agora eu vou equipar de novo minha arma de lâmina Porque aqui deve ter outra Ó que beleza Ah não Beleza nada Réplica da espada bastarda Que arma ruim que eu peguei hein Essa arma é muito ruim Réplica da espada bastarda É muito pesada E ela não é ninja Então eu não vou nem usar Deixa eu só falar com essa Cadê a personagem que tava em apuros Ainda bem que a missão dela era Destruir o núcleo Pestilento E como eu destruí Volta aqui Seja bem vindo Recrutar a Cris Tá aí ó Que legal pessoal Teremos aí mais uma ninja Na comunidade Sobrevivente em apuros Vamos lá Mais uma ninja Isso é bom Eu nem vi o Os atributos dela né Mas a prova de fogo dela já foi Ela do nada apareceu no núcleo Me ajudou Ah sim Relativamente me ajudou né Mas ajudou Olha aí Post comando nível 3 Isso significa Deixa eu só dar os parabéns aqui pra Caio Ali é a Caio Pra ela voltar pra base Vem cá Caio Deixa eu te dar os parabéns Pra você voltar pra base Se quiser voltar comigo também Eu te dou uma carona Leve que ele volta à base Vamos lá Cris Cris não é nome de ninja não Mas Mas gostei dela aí Achei que ela Desenrolou no núcleo Bateu correr Bateu correr Hoje nós batemos Ontem Nós morremos E é assim State é É isso Um dia da caça Do caçador A morte é permanente Você não consegue Recuperar o personagem Olha a diferença do carro Bom vamos lá Entrar aqui na base Eu já vejo Como é que você é De personagem aí Cadê Aqui é Cris Recruta Xerife Caixa Corrida Eita Eita Que isso Ah pode fazer isso comigo não Não pode fazer isso comigo Pô tava distraído E aí Esse aí contou como nove Ou não Não né Porque Oito Foram só naquele núcleo Só naquele núcleo lá né Bom Cris Assim Você é uma personagem neutra Pelo que eu vi Ou seja O que que significa isso Significa que Ela não é Ela não tem atributo Nem positivo E nem negativo Então vamos Dar uma chance pra ela Vamos recrutar Ela aí pra Comunidade Já passou pela Prova De fogo Então você Se tornou aí A mais nova Integrante aí Da comunidade Ninja Tá A Cris E vou escolher aqui A Caio Por enquanto Apesar dela Tá machucada né Mas o restante Mas o restante aqui Vai se recuperar É só a Cris Mesmo A Cris E o Dedara E qual que é a ideia Desse posto avançado Que tá Dominado aí Não vou escolher a Cris Não Vamos A Caio não Vamos escolher a Cone A Cone Ela tá inteira aqui Tava descansando né Cone Peguei no flagra A Cone Descansando Em vez de trabalhar né Tá bom Tá bom Ninja também tem O seu horário de descanso Cadê o É Caio se recuperou Deixa eu ver A Cone tem potência Tem Tem potência Ixi Crima Tá bom Tá bom Por que que eu sempre vejo Se tem potência É pra saber se eu Vou poder agarrar o zumbi Ou não Vamos produzir também Algumas flechas né Pra Deixa eu ver qual Tipo de flecha É flecha leve Flecha leve Ah legal Ah leve Trinta flechas Que bom Vamos lá Produzimos aí A flecha leve Já estamos com uma arma De lâmina Molotov Cura Analgésico E Cadê o energético Aqui Energético E vamos lá né Vamos destruir aí Essa infestação A gente pode mandar alguém Destruir a infestação Pode Alex Vai lá Alex Só vamos ver em qual que ela vai Se ela vai nessa Ou se ela vai numa qualquer Eu acho que ela vai numa qualquer Ó Alex Ó não apareceu no mapa ainda Porque ela não chegou no local Aqui ó É nessa aqui que ela vai Se ela vai nessa Então vamos nessa aqui Que é minha Que é o meu posto avançado né Não podemos deixar a zumbizada Tomar conta do pedaço Ainda não Caramba Do meu lado aqui Por que você fez isso comigo hein Do meu lado Não respeita nem mais Os ninjas aqui Tem que respeitar os ninjas É Ele tem outro ali ó Vamos lá A gente tem que respeitar os ninjas Vamos parar de Errou É difícil pessoal Acertar de longe Assim Com besta Mas Às vezes a gente acerta Vamos acabar com a infestação A cama nem esfriou aqui Da cama do Paul Já arrumamos Uma personagem nova aqui E por falar Em cama A gente tem que produzir Tem que produzir Alojamento né Que fala Ou é quarto Bom Não lembro agora Mas aquele Aquela coisa lá da base Que Produz cama aí pra gente Aí Alex destruiu Ganhamos 50 de influência Parei um pouquinho Afastado aqui Ó O carinho estourou lá Já tem Potência né Ah ali ó Pode jogar Molotov também Pessoal Bom Destruí A infestação E se eu quiser Eu posso ativar A mina Aqui ó Posto nível 3 Nível 3 não Posto avançado número 3 Ó Posso ativar as minas aqui Que vão me ajudar muito Tá aí Destruiu a A horda Só ver o que tem aqui Que Eu tô precisando De peça Né pessoal Ah fez barulho Tudo bem Eu tô com Mina Ativa E aqui também Costuma ter item Aqui ó Nesse gazebo Aqui ó Ou nesse Nessa proteção Aqui Inteligência aumentou Nossa que beleza ó Posso escolher entre Furtividade Engenhosidade Disciplina Ou exploração Pessoal Como é uma Série de ninja Eu vou escolher Furtividade Tá Mas Engenhosidade Ela é boa Porque aumenta aí A quantidade de flecha Que É Tanto de recuperar Ali ó Recuperação de flecha De besta Ó Disciplina Também é boa Que aumenta O limite de peso E a durabilidade de arma O vigor Também aumenta Desses Quatro aqui O que eu menos gosto É a exploração Tá Mas disciplina Engenhosidade E furtividade São muito bons Tá Então como estamos Aqui numa série de ninja E eu vou Não se bem que eu já tenho Ninja furtivo né Eu posso colocar aqui Um ninja aqui Com disciplina Porque Eu acredito que ninja Seja disciplinado também Né Pode ser Disciplina Ou furtividade Bom Vamos de furtividade Pessoal Não vamos É Já que Começamos aí Com Com furtividade Vamos manter furtividade Até o fim Ninja Eu acho que É mais importante Ter um ninja Silencioso Do que um ninja Disciplinado Assim Pra história Agora Pro jogo Eu acho que Disciplinado ali Caberia bem também Mas vamos lá Vamos Assim Furtividade Ultimamente Pra mim aí É um pouco inútil Tá Mas vamos manter Aqui o A furtividade No jogo Por que que é inútil Porque furtividade É pra quem joga Muito Assim No modo furtivo Aqui E tal Eu não tenho Jogado tanto No modo furtivo Hoje em dia Eu tenho Atacado mais Tenho Usado outras Técnicas Contra zumbis Aqui tem Uma área Pra explorar Também Aqui em cima Não é só Torre de celular E outdoor Não No alto do prédio Eu consigo explorar Também Aqui Despecionou Quase tudo Já Fábrica Armazém Minúsculo Oficina 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 Importante Tô precisando De Peça Pra carro É uma boa Deixa eu Pegar A oficina Passada Aqui eu posso Até destruir Essa mochila Aqui Esses modos Que eu posso Destruir Também Pessoal Esses que Eu não Estou Usando Né Mas Deixa quieto Vamos Aproveitar O dia Aqui ó Vamos na Oficina Aqui Aqui Vamos lá Na oficina Estou Estou precisando Estou precisando Estou precisando Enxado Aqui Estou precisando De kit Ferramenta Nossa Pode Eu sabia Que ele ia fazer Isso Ih Tem um núcleo Aqui Agora que eu vi O núcleo Ali Pessoal Ah Me dei mal Aqui Pessoal Bom Vamos na oficina Tentar pegar O kit De ferramenta Primeiro Dei mole Ali Com aquele Selvagem É sério Cara Bom Você tem potência Você consegue Dar voadora Nele Talvez Olha Lili Por que Que não me ajuda Lili Aí Achei O que eu queria Eu não sei Onde é que está O selvagem Está aqui Do lado Está aqui No núcleo O selvagem Já já Ele vem Para cima De mim Vou Arvadora Nele E finalizo Aí Desce O selvagem Do Eliminado Hoje Sendo que Dos dez Oito Foram No núcleo Lembra Oito No núcleo Não Deve Aparecer Mais algum É Mas A gente Está aqui No núcleo Que caramba Nem Sei Se Minha Potência Está No máximo Não Deixa Eu Ver Está No máximo Sabe O que Significa Consigo Agarrar O zumbi Pela Frente E arremessar Ele É Vantagem Da potência Tá Pessoal Agarrar O zumbi Pela Frente E arremessar Mas Agarde Eu não tenho Potência E consigo Agarrar O zumbi Sim Pessoal Você consegue Agarrar O zumbi Por trás Agora Sem potência Você consegue Agarrar Pela Frente Isso Ajuda Muito Olha Esgrima No máximo Que beleza Agora sim Pessoal Não é Ah Pegou Por trás Só pode ter Seguido Isso Eu não quero Estar aqui Por muito Olha o núcleo Aqui Vamos lá Bater nele Pessoal Vamos ver Se vai aparecer Um selvagem Normalmente Aparece Só não sei Por onde Que ele vai Entrar Apareceu O zumbi Vamos eliminar Para evitar Aglomerar Aquela galera Em cima De mim Aqui Ah Essa arma É melhor Viu Bem melhor Essa arma Vem para cá Só de olho Para ver Se aparecer Um selvagem Ele agarrou Por trás Não Aí é que O bardia Agarra por trás Pode agarrar Por trás Não Menino Se sentir Isso E ainda Estar Alive Olha o selvagem Ali pessoal Eu não consigo Davadora Se Eu não estou Curado Tá Aí usei a cura Agora eu consigo Davadora Então as vezes O pessoal fica Desesperado Tentando Davadora E não consegue Porque Não está curado Então tem que Estar curado Para Davadora Para agarrar Para agarrar pela frente Tem que ter Resistência Também Não pode Resistência Que eu digo Ali ó Não pode estar cansado Para agarrar pela frente Ih Estou sem Estou sem Tudo bem pessoal Vamos ver o que dá para fazer Ainda tem um molotov ainda Que dá para usar Nessa galera aí Vamos lá Tentar finalizar um outro Ver se a gente consegue Tem que recuperar Essa energia Pessoal Se nem subir No muro Eu estou conseguindo direito Isso Recupirou um pouco A energia E um gritador ali Ah malandro Queria gritar No meu ouvido Queria gritar No meu ouvido Ele Vai ó Dois Dois de uma vez Usa Obstáculos Que meu amigo Carlos me lembrou Para usar Obstáculo Eu não estava usando Muito obstáculo Ah Não agarra não Ah se que puderem Pular aqui Eu agradeço As flechas Aqui Acho que dá para Destruir mais Uma camada Só que eu tinha Que extrair energia Vamos lá De forma Silenciosa Deixa eu fechar Essa porta E aí Se um selvagem Aparecer Para me atacar Pronto Agora sim Aqui vamos Vamos lá Segunda camada Vai Tá aí Segunda camada Se foi Vamos ver Se vai aparecer Selvagem Se aparecer Tomara que só apareça Um Ó Apareceu Quantos Quantos Eu não sei Então Por via das dúvidas Deixa eu me afastar aqui Só para ver Quantos Que apareceram Ó Acho que é só um só Finalizar ele Décimo primeiro selvagem Finalizado Não Eu ia jogar Ali pessoal Pessoal É o Poe ali Eu acho que é o Poe Eu acho que esse cara Eu acho que esse cara Eu acho que esse cara é o Poe Será que é Esse que está com a camisa Diferente aí Ah pessoal Jogar um molotov aqui Só para Para ver se é ele mesmo Eu acho que é Só que ele estava com roupa ninja Ah eu odeio quando isso acontece Pessoal Eu aperto o botão de esquiva E ele não esquiva É pessoal Acho que não era o Poe não Não era o Poe Não apareceu O botão ali Para Lutear né Bora cara Recuperar a energia aí Você não está recuperando energia Ah tem que recuperar a energia Pronto Usei todos os obstáculos aqui Recuperou a energia E vamos lá Ainda falta uma camada ainda Naquele núcleo Nossa As finalizações aí São terríveis pessoal Aquele final Nunca não Ele finaliza Não consegue pular aqui não Eu hein Está doido Isso Espera Era para ter agarrado ali Tentou me destruir o jogo ali Do nada Ih tem uma horda vindo ali pessoal Vamos lá Última camada pessoal Será que a gente consegue Última camada Porta está fechada Porta está fechada Olha o zumbisada chegando Uma última camada cara Ah não Como é que você agarrou assim cara Você podia ter agarrado assim não Eu estava atento para apertar o botão na hora Eita caramba Eita caramba Será que você fez isso comigo ou selvagem Fecha a porta vai Usa a cura Pronto Pronto Usou a cura Eu consigo dar voadora nele Vamos lá O décimo segundo selvagem Que vai ser esse daí Vamos lá Décimo segundo selvagem Vai Tem que estar na contagem comigo Décimo segundo Eu acho Eu confesso que eu estou meio que perdido nas contas já Eu acho que foram doze selvagens já Na gameplay de hoje E pelo visto tem mais Quem dá mais Quem dá mais Qual é o lance Foram doze Olha aí Estou vindo Estou vindo Ele está vindo Está vindo ali Eu sabia que ele ia aparecer Está aí Treze Décimo terceiro selvagem Não pode pessoal Não pode Temos que eliminar mais Mais selvagens aí Já foram treze selvagens Já foram treze selvagens Temos que eliminar todos Todos A vingança nunca é plena Mata alma e envenena É O seu madruga Não deve estar gostando do Do que eu estou fazendo Com o que os selvagens estão Olha que ferramenta que eu queria Escopeta aí pra vender Depois Vou Pegar peça Tá aí Foram dois núcleos E treze selvagens Até o momento Vamos só trocar de personagem Porque esse aqui já Deu o que tinha que dar Merece né pessoal Mereceu Ou está merecendo Já foram treze selvagens Daquele jeito Não preciso nem voltar Pra Eu posso usar aqui O nosso posto avançado Aqui ó E sobrevente Apuros Tá aí ó Vocês viram 55 peças aí Que Que eu ganhei Destruindo a A besta A besta não Destruindo a A escopeta Bom vamos lá Escolher o Chris Vamos lá Chris Você que não está upado Precisa melhorar Pô peguei seis flechas Aqui do nada Nem sabia Vamos colocar uma outra arma Aí pro Chris também Tem que consertar Essa daqui Essa arma daqui Eu tô preferindo Jogar com ela Seguindo a regra aí Da nossa comunidade Vou jogar com arma de lâmina Que nem ninja Cadê Tem que produzir Cura Caramba Tá Faltando cura Pra mim Tem que pegar Mais cura aí Pelo mapa Vamos lá Flecha Cadê as bestas Estão aqui Quase não estou usando Besta Não é mais Uma rádio em silêncio Rádio interrompido Localize E proteja a torre Pô do lado da minha base É sério isso? Ainda tem um sobreventinho Apuros aqui Bom Vamos no sobreventinho Apuros primeiro Depois a gente vai Na Na reviravolta Tem que colocar A gasosa Aqui no carro Também Agora precisa Antes não precisava Não Comerciante Trumbo Pessoal Também é interessante Comerciante Comerciante Trumbo É interessante Vale a pena Dar uma olhada Nele também Nossa Ele está aqui Sobrevente Quase Com isso Pô Está uma sinfoniça Aqui Bom Dei analgésico Para ela Ela me deu Material E foi embora Nem se ofereceu Para se juntar Com a unidade Puxa vida Zoe Eu esperava Mais de você Bom Vamos lá Aqui tem Normalmente tem Coisa aí Para pegar Produto químico Aqui tem mais Produto químico Aqui Tá pessoal Aqui é uma fábrica Aqui ó Aqui deve ter Produto químico Também Ó 11 de produto químico Aqui em cima Costuma ter também Alguma coisa Ué Por que você não Estava conseguindo subir Ué Bug Pessoal Eu dei esse bug Que não consegue subir Mais produto químico Aqui Não Dessa vez Foi Gasosa Mas tudo bem Bom Vamos ter que subir Por aqui então Já que aquela outra Escada não está funcionando Não está funcionando Está bugada Porque eu já subi por aqui Mais vezes já Opa Será que tem ferramenta aqui Não Item de luxo E aqui Comerciante ambulante Cara Tem o de trumbo E tem ambulante Esse aqui é de comida Não Não quero comida não Cara Obrigado O de trumbo Até vale a pena Pessoal Agora esse de comida Não vale muito não Deixa eu tentar descer Pela escada lá Aqui ó Tá aí Desceu Normal Não sei o que houve não Tá pessoal É bug mesmo Pô Teve uma sinfonia Aqui de Gritadores Eu achei que fosse Enfrentar uma horda Não apareceu ninguém Não que eu esteja Reclamando Tá jogo Continua Ah É sério que eu fiquei Entalado num corpo Aqui ó Pô O carro ficou preso Num corpo Né Deixa eu só ver O que que esse Carinha tá vendendo Aqui Esse enclave Ah Molotov é bom Vou vender Esses itens de luxo Pega o molotov Só São justamente Os cervejeiros Peguei essa arma aí Pra destruir Essa daqui ó Espada de lâmina De serra Que não é Uma arma ninja Né Cardíaca no máximo Maratona Acrobacia Ou potência Sem dúvidas Nenhuma Vamos de potência É Agora eu consigo Dar voadoras Nos selvagens Por causa da potência E vamos lá Fazer essa missão aí Do rádio em silêncio Temos que proteger A torre De rádio Lá Durante um período E vamos que vamos Lembrando que já destruímos 13 selvagens Ei caramba Não gostei não Realmente não gostei Não curti Bom Colossal assim Perto da base É muito perigoso Pessoal Ainda mais com a comunidade De jeito que a minha Tá aqui Sem arma de fogo Muito perigoso mesmo E aí Alex Qual que é a ideia Onde é que fica a torre Aqui a torre fica aqui Só proteger essa torre aqui Eu tô na dúvida Se eu vou lá falar Com o comerciante Trumbo Às vezes Vende aquela antena Aqui Acho que vale a pena Dar uma olhada Pra ver se tem Antena Aquela que Fornece dois postos Avançados Bom Vamos lá Mas já que é um comerciante Vamos levar item Pra vender pra ele também Levar itens de luxo Pra vender Tomara que o Grandalhão não apareça Aqui na base Se o Grandalhão Aparecer na base Tamo ferrado Nessas horas faz falta Aquele posto avançado Ali perto da base Pra usar a mina Opa 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 Selvagem Selvagem Eu tenho potência Eu tenho Então vamos lá Vamos Fechar aí 14 selvagens Na gameplay de hoje Saiu a 14 Saímos do número 13 E em breve Talvez Vamos destruir mais Mas que aquele núcleo ali Ajudou bastante Na soma dos números Ajudou Eu acho que eu vi um selvagem Ali atrás Será que eram 1, 2, 3 Ah era um só Vamos lá Um só a gente dá conta O problema é quando Aparecem a Aparecem a família inteira Ah 15 15 selvagens Pessoal Tá aí Já foram 15 já É Hoje eu tô vingativo Hoje eu tô vingativo Mas A minha orientação É pra vocês Minha sugestão É a mesma Do seu madruga Pessoal Que a vingança Nunca é plena Matar uma envenena Não se vinguem Pessoal Perdoem É isso aí Não levem Esse peso Nas costas aí Pro outro lado Isso aqui é É um jogo Né pessoal Por ser um jogo Eu estou sendo Bem vingativo aqui 300 metros Estamos quase chegando Vamos lá Vamos falar com Alex Carter Tá aí Chegamos Deixa eu ver Se vai aparecer Selvagem aqui Normalmente quando a gente Chega assim Aparece um selvagem Ou outro Ela trabalha Ela trabalha Pra network Eu já sabia Deixa eu ver O que ela tem Pra vender A Scorpion Sempre aparece com ela Caixa de edubo Vale a pena Eu só não vou comprar Porque eu já tenho Vou comprar aqui munição E por falar em munição Ih Eu não posso usar Porque eu não destruí A torre Cadê a torre Nossa a torre Tá aqui Tá longe essa torre Eu ia usar Aquele comando Ai caramba Não posso Não posso nem guardar Aqui a mochila Bom Prefiro ficar com Combustível Do que com isso aqui Combustível é mais leve Pô é uma pena Não tem Ah se bem que Ó Vocês estão vendo A mesma coisa que eu estou vendo Aqui ó Do meu lado aqui Um posto avançado E do lado De um comerciante Vocês tem que aproveitar Essa oportunidade Sabe pra que né pessoal Pra vender os itens Aí pro negociante Tá Isso aqui é uma Oportunidade raríssima Que acontece Do comerciante aparecer Um comerciante bom Aparecer Do lado do posto avançado Ó Já acabei com Com a influência dela Mas consegui Bastante Influência Vendendo pra ela Não lá Cadê o galão de gasolina Que não posso esquecer Gasolina Cadê você Tá aqui Vamos lá Destruir a torre né Será que dá tempo Acho que dá hein Vamos lá Destruir a torre Pessoal Mostrar aí O seu valor ninja Go ninja Go ninja Go ninja Go ninja É Nossa música Não é das tartarugas ninja Pessoal Apesar de eu Quando era criança Assistia bastante Tartaruga ninja É claro que depois aí Como Toda onda Moderna aí Eles mudaram Desenho Mudaram a política Mudaram É Os ensinamentos aí Do desenho E tudo Mas Na década De 90 Tartaruga ninja Era um desenho Muito bacana Muito bom Hoje em dia Eu não Não curto mais não Tinha A everyone new Aquela repórter Lá do Canal 7 né Canal 5 Sei lá Era o 7 mesmo Era o 5 Era o 4 Não lembro agora Bom O certo é Aí ó Mais um Selvagem Empacotado Eita caramba O que você está fazendo aí? Eu hein Que coisa Era pra ter acertado A horda Ah não Eu esqueci Que estava com outro personagem O outro personagem Agarra pela frente Viu Esse aqui não agarra pela frente não Bom Bom Mas a reviravolta Eu já concluí Pelo menos Tá sem energia Nenhuma Vai Pula o obstáculo Não cai na besteira De ficar enfrentando Sem energia Vai Cai 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 Isso Cai 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 Zumbi Aqui No meio do chão Pronto Peguei Aproveitei Já fiz a limpa Aqui no local Também né Ainda tem um negócio Lá em cima Pra pegar Só que Não estou muito afim De pegar não Pessoal Muito alto Fiquei com preguiça Agora Muito alto Mesmo E cá entre nós Também eu tenho medo De altura Sabe como é que é né Da vertigem A gente Olha lá de cima Vê Tudo Baixinho Assim Tudo pequenininho Então Quem tem medo De altura Não é bom Ficar subindo Nesses lugares Alto Assim não Ela quase chegou Na base Acho que tem um núcleo Aqui perto Bom Chegamos E olha a diferença De carro Pessoal Esse carro aqui Eu Fiz aí A gameplay inteira Não estragou Não pegou fogo Está inteirinho Do jeito que a gente gosta E é isso aí Pessoal Vamos ficando por aqui Então Então se vocês gostaram Da gameplay de hoje Não se esqueçam De deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever No nosso canal Um forte abraço A todos E fui Tchau 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 O que é isso?